Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Eu vou insistir no meu comentário, no assunto do vídeo que vocês já viram no título Que é isso mesmo galera, a nova série no canal, né, que eu fui na verdade também convidado por um amigo youtuber Que é o Gamer Zeal, é o Zeal, mano Zeal, sei lá, enfim, chama-me do jeito que quiser, eu falo o Zeal Que é um parceiro meu, ele já participou de alguns vídeos aqui no canal de corridas, né, na geração passada E ele é um brother e muito gente boa e me convidou para uma série que ele começou no canal dele E eu queria aproveitar para fazer esse vídeo falando a respeito dessa série, como é que ela funciona E por ser uma coisa muito bacana e para vocês entenderem como é que vai funcionar, beleza? Vocês estão ligados, né, que saiu o GTA de Nova Geração, estamos aí na segunda semana desse jogo foda E cara, a gente está querendo trazer o melhor conteúdo desse jogo, assim, as melhores coisas E o auge do meu canal sempre foi GTA, então tudo que for um assunto de GTA, tudo que for sobre GTA eu vou tentar trazer E é claro que for bacana também, porque a galera vai gostar, né, pelo que eu creio também, né Enfim, que é uma série que o Zeal me chamou, que chama Os Aventureiros, Aventureiros, coisas assim No caso de Aventureiros ou Os Aventureiros, tanto faz É uma série que consiste no seguinte No caso, os vídeos não vai ter só eu, no caso seria eu, ele O Elígio, que é um amigo nosso também, outro amigo do Zeal E mais outro talvez também, que vai participar de todos os vídeos dessa série E a cada vídeo dessa série, a gente vai trazer uma coisa diferente Tanto corridas, mata-matas, capturas, vídeos de zoando na sessão pública Qualquer coisa, mas as coisas mais interessantes dentro do GTA Online Que é fenomenal esse jogo, tudo que tem dentro desse jogo de mundo aberto Que é gigantesco, com várias possibilidades de se fazer E ideia a gente vai trazer nessa série, beleza? Então vai ficar uma coisa bem bacana Vai ficar uma galera comentando assim, vai ficar muito divertido Pra quem quiser saber como é que já funciona essa série O link do canal do Zeal vai estar aqui na descrição do vídeo Ele já começou essa série, ele me convidou Então eu queria aproveitar e gravar esse vídeo pra falar pra vocês E o seguinte, como é que vai ser as postagens? Os vídeos vai ser desse jeito que eu falei A cada vídeo da série, a gente vai mostrar uma coisa Tanto corrida, mata-mata, qualquer coisa O mais da hora que a gente puder trazer A gente vai trazer nessa série Com não só eu, mas três pessoas comentando também E a frequência de vídeos vai aumentar um pouco também Por causa dessa série É claro que não vai ser Eu não vou soltar só vídeos da série Dos... É, os... Nossa cara, me deu um branco do nada aqui agora Deu um corte aqui galera Porque eu esqueci o nome da série, me deu um branco É os aventureiros, né, que nem eu tava dizendo É, como eu tava dizendo No canal não vai sair só vídeos de GTA 5 na nova geração Da série Os Aventureiros Às vezes, uma vez ou outra Vai ser um pouco difícil também Mas eu vou trazer alguns vídeos fora dessa série Que eu estarei jogando sozinho mesmo E outros também da série Os Aventureiros Que vai sair com mais frequência no canal Que vai ser uma coisa que eu acho que vocês vão gostar bastante Vai ser uma... Uma diferença no canal Uma novidade agora, né Porque vai ter nós jogando no GTA aí Trazendo corridas esses negócios Com não só eu, mas Outras pessoas também comentando Falando Então vai ficar uma coisa bem bacana Acho que vocês vão gostar Tem vários canais que já fazem isso aí Mas nós não tá imitando ninguém Tanto que a série é do Zealá e tal E não é a mesma coisa que de alguns canais Que fizeram também Série de GTA aí Com participação de outras pessoas E tem o nome, beleza? Isso é pra ficar mais certo Outra coisa também Que eu não tava falando, né A respeito disso Vai ter uma diferença aí No caso vai ter... Nossa, cara Tô até meio estranho pra falar isso agora Como é que eu posso explicar? O meu personagem do GTA Online Saca? O meu personagem Vai ter ele fixo Cada um vai... Tem o seu já O Zeal tem o dele O Elígio lá tem o dele E no banner já fica lá O personagem do GTA Online dele Então eu vou criar o meu Vou fazer uma coisa bem diferenciada Personalizada Pra ficar fixo No meu GTA Online Vai ficar no banner lá Tudo de certinho Vou colocar o nome do meu personagem E vai ficar uma coisa bem bacana Os comentários vai ser bem aleatórios Dos vídeos dessa série O que mais? O que é que me fala? Eu esqueci Caramba, olha a roda Empenou, galera Que foda O carro não tá nem virando direito O cara Que da hora, velho Eu tô jogando aqui Mas o foco do vídeo É o comentário, tá? Cara, o que mais? Que falta me falar A respeito disso, mano? Ah, galera Lembrei agora Por último, né? Nossa, cara Meu carro Travou, velho Olha que real O carro empenou Não tá andando Olha isso, galera Olha Tô acelerando aqui O carro não tá andando Não tá virando Não tá fazendo merda nenhuma Enfim Por último aqui Sobre essa série Vai ser o seguinte Os vídeos Provavelmente É gravado mais Para o canal Do Zeal Porque ele grava lá Tudinho bonitinho Às vezes Eu não vou gravar A minha intro No caso Eu vou pegar Só o comentário Do vídeo Vamos supor De um vídeo Que nós gravou junto Né? Que no caso Ele gravou Nossa voz E também a gameplay Do lado dele Eu vou pegar Só o áudio Vou gravar Do meu lado A minha parte Deu jogando E vou juntar Na gameplay Beleza? Vai ficar A mesma coisa Só que mudando Que a gameplay dele Vai ser diferente Da minha Do canal dele Só que no meu É claro Com eu jogando, né? Eu só falo Na questão do comentário O comentário Vamos supor Do que ele postou No canal dele Um vídeo Da série Dos aventureiros Às vezes eu quero Postar no meu também O mesmo vídeo Eu pego o áudio Da voz de nós A mesma coisa E coloco no meu Canal também Mas é claro Com a gameplay Do meu lado Não a dele Eu acho que vocês entenderam Se não entenderam Quando sair Os vídeos dessa série Aqui no canal Vocês vão entender E vão saber Como é que é Que funciona, né? É claro Que eu tô deixando aqui Mais claro Como é que vai ser Essa série aí Exatamente Porque vai ser Uma novidade No canal Porque eu nunca fui De gravar vídeos Assim Na qual vários Vídeos de GTA Assim vai ter Outras pessoas Comentando Então vai ser Bem diferente Eu queria Ele me ofereceu Aí pra gente Pra eu Poder participar Dessa série E eu acho Uma ideia bacana Então eu quis participar Eu acho que vocês Vão gostar também Assim que sair Vocês vão ver E vão curtir também Beleza? Então galera No mais era isso Que eu queria Deixar claro Pra vocês aqui Nesse vídeo Foi um avisinho Aqui rápido, tá? Vocês devem ter ouvido Um barulho de Facebook Mas enfim Se curtiu o vídeo E achou da hora a ideia Clica aqui no jornal Logo abaixo Para me saber Que vocês curtiram E também comenta O que vocês acham Dessa série Qualquer sugestão também Deixe aqui nos campos Comentário aqui embaixo Que eu vou ler todos E responder todos Beleza? Lembrando que o canal Do Zeal Do Elige Dos que vai participar Dessa série Ou já participa Porque já foi Iniciada essa série No canal do Zeal E eu fui convidado O link do canal deles Vai estar aqui Na descrição do vídeo Se vocês não conhecem Dá uma passada lá Pra vocês conhecerem Beleza? E se curtiram Como sempre Que nem eu falei Deixe o seu joinha E me siga também Nas redes sociais Os links estão todos Aqui na descrição do vídeo Se inscreva-se no canal também Para não perder Nenhum conteúdo de GTA De nova geração Dentre outros vídeos também Beleza? Lembrando que essa semana Eu acho que vou estar voltando Também com os vlogs De notícias, tá? Certeza que eu vou estar voltando Beleza? Então é isso galera Vou ficando por aqui Fui, falou E até mais Fui